E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube e nesse vídeo de hoje a gente vai retomar com uma série que estava já há algum tempo ausente aqui do canal, que é a nossa série do desafio de 10 minutos, que é a série onde a gente sai desde lá dos 800 de rating até os 200 comentando lance a lance aqui para o YouTube. O objetivo maior aqui dessa série é que a gente tenha mais tempo para discutir os lances, para que a gente possa conversar um pouco mais a respeito de xadrez também, porque esse é um tempo que a gente não tem tanto ali ao longo da nossa outra série de blitz, ali a gente consegue enfrentar jogadores muito fortes e tudo mais, mas como o tempo é um pouco mais curto, acaba não dando para a gente fazer análises mais profundas a respeito das coisas. Então essa sempre foi a série onde a gente tem esse tempo aqui para refletir um pouco mais. Essa é uma série que vinha um pouco mais ausente aqui do canal, porque eu sei que vocês de um modo geral preferem a outra, então eu tenho dado preferência a nossa outra série, mas como eu disse para vocês, eu sempre vou fazer um esforço em manter as duas séries vivas aqui no canal. Então vamos passar para o nosso episódio aqui de hoje, então vou clicar no desafio e vamos ver quem aparece para nos enfrentar. O nosso rating que está em 1689 e a gente vai enfrentar um brasileiro, um jogador de 1829. 1829 é uma faixa de rating bastante alta, eu não acho que a gente tenha enfrentado até agora um jogador de 1800 aqui ao longo da série. E o meu adversário respondeu com a francesa. Assim pessoal, eu já joguei muita coisa contra a francesa, não sei se existe uma linha que eu gosto mais do que a outra, eu já joguei muito a variante do avanço, e por jogar bastante a variante do avanço eu vou também optar por ela aqui dentro desse jogo. O meu adversário mandou no chat, olá, sup, ponto de interrogação. Legal, o pessoal acompanha aqui o canal, deixa eu ver se eu já vou a partir do meu adversário. Beleza, cavalo C6. E aqui pessoal, tudo, essa é uma variante que eu sempre gostei bastante porque o branco ele tem uma boa vantagem de espaço, essa vantagem de espaço ela é traduzida de maneira mais, para a gente observar o que significa que essa vantagem de espaço basta a gente tentar desenvolver as peças dele do flanco de dama. Aí vocês vão perceber que existe uma certa dificuldade em achar casas para todas elas. Por exemplo, é possível você colocar o cavalo aqui em E7, assim como também é possível você jogar bispo E7, mas você termina, você não consegue fazer as duas coisas, ou você põe o bispo em E7 ou o cavalo, portanto você está meio entupido ali. E tudo isso por conta do meu peão aqui de E5, que corta a casa de F6 do cavalo dele. Geralmente pessoal, quando você tem vantagem de espaço, o mais importante é você tentar manter essa vantagem de espaço, sabe? Não é você tentar ampliar ela ainda mais. Então a principal dificuldade que existe aqui nesse tipo de posição é você consolidar o seu centro, tá? Não permitir que nada caia aqui a curto e médio prazo, tá? Porque se você conseguir proteger todos os seus peões e completar o seu desenvolvimento, você sempre vai ter essa vantagemzinha aí de espaço, que consiste basicamente no meu peão de E5. Então assim, você não deve tentar jogar de maneira muito violenta daqui pra frente, nem tentar, mais uma vez, ampliar ainda mais o seu espaço, tá? Então o primeiro passo aqui é o de consolidação mesmo. O primeiro lance, ele parece um pouco contra-intuitivo, tá? Mas esse lance A3, ele é muito útil no sentido de tentar consolidar a minha posição. Porque o objetivo é, basicamente, em alguns casos, jogar B4. E depois posicionar o meu bispo aqui em B2. Onde ele fica protegendo o meu peão de D4. É uma coisa que faz parte da teoria dessa variante. E o meu adversário acabou de fazer um lance um pouco... É, que eu particularmente nunca tinha visto. Porque o mais comum, por incrível que pareça, é você desenvolver o cavalo por H6. E de H6, ele vem aqui pra F5. Eu tô tentando pensar qual seria a diferença de você tirar o cavalo por aqui. Me parece que a principal diferença é que você tá cortando a diagonal do seu bispo por um tempo. O que torna possível a captura do peão aqui em C5. Porque aí você vai precisar tomar de dama. Porque, por exemplo, se você tivesse tirado o cavalo por aqui, tomar em C5 seria uma coisa esquisita. Porque o adversário joga bispo por C5, tocando aqui em F2. Então eu desenvolvo o bispo do meu adversário pra ele. Agora, nesse cenário aqui, onde ele precisa capturar de dama, o lance D por C5 passa a ser muito mais atrativo. Eu tô, assim, hesitando um pouco, porque depois de D por C5, ele tem o lance Dão a C7. Aproveitando que o peão saiu de D, e que o peão de E5 ficou um pouco mais vulnerável. E depois de Dão a C7, não é tão simples de proteger esse meu peão aí de E5. Levando todas essas coisas em consideração, eu vou jogar B4. Aqui é o lance normal, de toda forma. Esse não é um lance que eu faço tentando ganhar ainda mais espaço, tá, pessoal? Eu até termino lutando ainda mais aqui pelo centro, etc. Mas o objetivo central é criar uma casa aqui pro meu bispo resguardar o meu centro. Caso seja necessário. Então, se ele joga o cavalo F5, eu jogo o bispo B2, e o meu centro tá muito bem protegido. Isso. Então essa era a ideia toda. E agora, o próximo passo é basicamente completar o desenvolvimento das minhas peças. Bom, eu tenho que reagir a esse A5 dele. Não tem outro lance, senão B5. Já que o meu peão tava caindo. O meu adversário deixou uma mensagem aqui, dizendo que sou muito seu fã, bom jogo, muito obrigado. E agora, pessoal, além do meu peão de E5 controlar casas aqui dele, ele acabou atraindo o meu peão para a casa de B5, que também controla casas no campo dele. Então, eu não acho que essa inclusão de A5 e B5 seja benéfica pro meu adversário, tá? Eu acho que ele deveria só completar o desenvolvimento dele mesmo. Porque, de novo, provocar esse B5 muito mais atrapalha o meu oponente do que ajuda. E o contra-jogo dele, nessas posições, geralmente vai surgir aqui dessa ruptura de F6. Outro lance que ele tem aqui atrás também é o lance cavalo A5, com a ideia de cavalo C4. Aproveitando que o bispo fica caindo aqui embaixo. Mas isso são detalhes de abertura. Bom, esse lance também é interessante, né? Porque ele tá jogando em cima da mesma coisa. De que eu não posso capturar aqui, já que tá caindo meu bispo embaixo. Mas eu vou completar meu desenvolvimento, né? Eu não vejo por que eu não faria isso. E vamos esperar, né? Pra ver como que o meu adversário reage. Bom, esse lance, pessoal, duas coisas. Primeiro, ele tá permitindo o D1 por A4. Mas aí, depois de bispo D7... Os meus peões estão caindo, né? Eu consigo defender tudo? D1 por A4, bispo D7, cavalo C3. E tá tudo protegido, né? Tá, nesse caso, acho que dá pra eu tomar esse peão. Primeiro eu tava um pouco em dúvida, mas realmente tá tudo defendido aqui. E agora, cavalo C3 é um lance bem importante. E todos os meus peões estão protegidos. E o meu adversário, junto com todos aqueles problemas que a gente mencionou, ele tem agora também um peãozinho a menos. É, o próximo passo aqui da minha parte é simplesmente colocar e tirar essa dama aqui dessa casa tão infeliz que é a casa de A4. Porque tudo bem, eu ganhei um peão e etc, mas minha dama não tá bem ali. Ela cumpriu o propósito dela, que era capturar um peão. E agora eu preciso tirá-la daqui. O problema é que se eu tirá-la daqui agora, tá caindo meu peão de B, né? Só que aí ele leva um golpe. Porque aí eu capturo uma vez, jogo dama B3 depois. E a peça dele fica cravada na coluna B. Então eu vou jogar dama D1, voltando a minha dama pra uma casa melhor. Se ele não fizer nada, eu posso consolidar o meu peão com A4. E proteger tudo. E se ele fizer isso que ele acabou de fazer, agora ele vai perder material. Porque eu capturo aqui e depois jogo dama B3 cravando a peça do meu adversário. É, e não tem mais o que ele fazer. E eu jogo dama B3 e agora a partida acabou. Quer dizer, ele pode jogar a torre A5 ainda, mas depois de A4, as peças dele estão oficialmente caindo. É curioso, né? Mas assim, no exato momento em que eu completei o meu desenvolvimento sem levar nenhum golpe, eu tava realmente ganho dentro dessa partida, né? Isso porque eu tinha um peão a mais, mas não só pelo peão a mais, mas também porque eu tinha adquirido uma grande vantagem espacial. Então as peças dele começaram a ficar um pouquinho sufocadas ali. Mesmo que ele não tivesse capturado em B5, por exemplo, eu ia jogar A4, né? E todas as peças dele estão gravemente restringidas, né? Então essa partida foi muito decidida pelo... Assim, pelo meu adversário tentar escapar, né? Da desvantagem do espaço que ele tinha. E acabar esbarrando aqui com alguns problemas muito sérios, né? Eu não tô dizendo que a partida acabou oficialmente, tá, pessoal? Talvez o meu adversário ainda faça mais alguns lances, mas essencialmente não tem muita coisa mais do que ele possa fazer. É porque não tem como salvar a peça. Isso tudo porque a dama de B6 aqui tá solta. Lembrando um princípio que foi pela primeira vez mencionado pelo John Nann em um dos livros que ele escreveu. Ele tinha um conceito que ele costumava chamar de Lose Pieces Drop Off. Peças soltas terminam caindo, né? Essa era a ideia do conceito dele, né? Pra explicar que toda vez que uma peça sua fica desprotegida, como é o caso aqui da dama de B6, ela termina te causando problemas se complicações táticas são iniciadas no tabuleiro. Então, toda vez que começa algum tipo de confusão tática, as peças que estão desprotegidas, né? Que não tem proteção nem dos pinhões, nem das peças, terminam sofrendo mais do que as outras que estão protegidas por alguém. E, de novo, essa confusão toda começou, a dama dele de B6 estava solta, e ela acabou causando esse... esse grande desconforto aqui pro meu adversário agora. É, o meu adversário não tá fazendo um lance aqui, pessoal. Aí eu não sei se é porque ele tá procurando algo pra fazer e não tá encontrando. Ou se é uma coisa proposital. Mas eu sinto que ele tava procurando realmente alguma forma de salvar a partida. É que, infelizmente, pra ele, essa forma não existe. Mas a procura é válida, né? Quer dizer, você tem que tentar e insistir até... É, até o fim, né? Mas eu acho que meu adversário deixou pra pensar um pouco tarde demais aqui dentro dessa partida. Que é uma coisa que, infelizmente, a gente termina realmente fazendo, né? Bom, vou capturar o bispo aqui em B5. É... Eu não sei exatamente porquê, pessoal, mas a gente sente uma maior vontade de pensar dentro da partida quando já não adianta mais pensar. É... ou seja, quando... o problema já aconteceu, né? As coisas já chegaram a um ponto de não retorno. É... aí sim, a gente tem vontade de pensar, né? E de tornar... É... E de tentar salvar a partida, né? Só que o problema é que aí não dá mais tempo. É... esse tipo de... É... de coisa não tem volta. Então é muito importante a gente realmente aprender a sentir os momentos é... em que vale a pena, né? Esse esforço mental de achar um lance é... e tudo mais. Porque quando você perde esse time, né? Quando você deixa pra começar a pensar um pouco tarde demais às vezes não tem retorno, né? Às vezes não tem volta. E eu não tô com isso dizendo, pessoal, que o meu adversário tenha perdido essa partida por causa de um erro só, né? Eu acho que... É... Eu acho que passou por uma série de coisas ali, né? Por exemplo, o A5 que ele fez na abertura foi já um lance um pouco questionável, né? Por aquilo que eu disse pra vocês. Porque depois de B5 ele começa a perder um pouco de espaço. É... Em segundo lugar... Acho que o A4 ele reagiu bem. É... O meu adversário realmente abandonou. É... Eu acho que o A4 ali ele... Ele reagiu bem. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu achei esse um lance bastante criativo. Só que depois de Bispo E2 ele tem que tentar seguir no mesmo estilo, né? Talvez Bispo D7 direto. E aí depois de Rock... É... Se bem que Bispo D7 eu tô tomando com cheque, né? Então, peraí... Bispo D7 ele não pode. Ele tem que jogar Bispo E7. E depois de Rock tentar encontrar alguma outra coisa aqui, pessoal. Mas não sei se tem essa outra coisa. É... Acho que em princípio Rock mesmo, né? Rock mantém essa tensão aqui. Porque se eu jogar Caval C3, tá caindo aqui em D4. Caval D2 também tá caindo em D4. Né? E eu ainda não posso capturar aqui porque tá caindo meu Bispo em B2. Quer dizer, eu até posso, mas aí tá caindo meu Bispo em B2. Isso teria dado margem a uma partida muito mais complexa, né? Eu... Eu... Precisaia tentar encontrar algum bom lance aqui pra fazer. De imediato eu não tô vendo que bom lance seria esse. Eu continuo gostando da minha posição por conta da vantagem de espaço e porque eu tô muito habituado a jogar essas variantes aqui do avanço na francesa. Mas a partida segue muito jogável, né? Agora... Agora, depois que o meu adversário puxou o cavalo para a 7, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento com o pessoal ali da comunidade superboloreta que sempre que você assim, tá a ponto de voltar uma peça, costuma ser um aumento importante dentro da partida, né? Porque constantemente esses lances não são bons. O cavalo volta, sempre tem algum tipo de sentido para isso, né? Às vezes sua peça foi atacada, você tá tentando resolver aquilo, mas... É, mas o problema é que daqui de a 7 você perdeu a proteção ao peão de A4, né? Assim, essencialmente o lance que volta uma peça, ele costuma ter problemas parecidos com esse, né? Você deixa de proteger ou de atacar casas importantes no campo do seu adversário, né? E nesse caso específico você deixou de vigiar aqui o peão de A4, né? E depois de dar uma pôr, eu tenho um peãozinho limpo a mais. É, meu adversário foi resistindo do jeito que foi possível e aqui foi o momento final, né? Ele tinha que ter completado o desenvolvimento, e jogado essa posição aqui, né? Com o que é um inteiro a menos e esse cavalo fora de jogo. É uma posição muito difícil de salvar. Mas, depois de cavalo pôr, aí oficialmente levou esse golpe aqui que condenou a partida, né? Então, acho que foi uma partida bem interessante, né? Decidida por alguns pequenos detalhes, né? Posicionais mesmo, estratégicos. Isso é muito característico, né? Nessa faixa de rating, ou seja, são bons jogadores, né? São jogadores que muitas vezes assim, os erros táticos, eles até aparecem, né? Mas vocês percebam que não são erros táticos triviais, né? É um detalhezinho que estava oculto aqui dentro da posição. Eu diria que o que talvez tenha faltado para o meu adversário aqui, pessoal, é um pouco que... Eu lembro que eu estive conversando sobre isso com outro grande mestre ano passado, depois de aplicar um golpe muito parecido em uma das partidas de um torneio que eu estava jogando, que é o seguinte, porque quando eu volto a minha dama para D1, eu estou abandonando o meu peão aqui em B5, né? O fato de eu estar fazendo isso, pessoal, quer dizer, de eu estar abandonando o peão em B5, deveria, né? Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo, deveria ativar uma certa desconfiança na nossa cabeça, tá? Porque esse tipo de coisa não costuma acontecer muito, sabe? Quer dizer, o que está acontecendo? Eu simplesmente esqueci o meu peão em B5? Pode ter acontecido, pessoal, mas assim, com essa quantidade de tempo, mais vezes sim do que não, eu não vou esquecer um peão como esse em B5, né? Então, alguma coisa eu planejei contra isso. Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa que não funciona, mas você não pode simplesmente capturar o peão e esperar que eu não tenha resposta nenhuma contra isso, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo cada vez mais essa desconfiança, assim do adversário, né? Tipo, peraí, antes de eu fazer esse lance aqui que está muito óbvio, deixa eu ver se ele não, né? Se não tem algum problema aqui por trás, né? Se não é algum golpe por parte dele, etc, né? Agora, de maneira alguma você deve se, simplesmente se atirar ao lance com o cavalo por B5, porque é, de novo, uma coisa que é boa demais para ser verdade, né? Vamos colocar assim, quer dizer, as chances desse peão ter sido pendurado assim, de maneira tão gratuita, sabe? E de maneira tão direta, elas são sempre muito baixas, né? Então, na maioria dos casos, essas coisas são golpes, né? São coisas que, de início, parecem uma oportunidade para você, mas na realidade são coisas que vão destruir a sua posição, né? Se você não, digamos assim, segurar um pouquinho a sua mão. Então, aqui o meu adversário acabou pecando um pouco por isso, né? Por não desconfiar um pouco mais aqui de mim, vamos colocar assim, né? Enxar tristicamente falando, e isso acabou fazendo com que as coisas se agravassem depois dessa sequência, né? Eu lembro que isso aconteceu, assim, num cenário praticamente idêntico no passado, em um torneio de equipes, que eu estava jogando com os meus companheiros ali de equipe, né? Que, no caso, é a equipe de campo limpo, que é o Krikor, o Felipe Eudebs e o Iago Santiago, além do Roberto Suárez. Eu lembro que em uma das partidas aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Eu deixo um peão aparentemente caindo, só que se ele toma, ele leva um golpe, e aí meu adversário tomou o peão caindo quase que sem pensar, e precisou abandonar na hora, né? Porque ele levava realmente um golpe, e aí eu lembro que eu tive essa conversa depois com o Krikor, com o Krikor e com o Felipe, né? Que a gente falou que isso é uma... Que a gente ficou conversando, né? Sobre como... Isso é uma coisa que a gente também fazia, antigamente, e foi deixando de fazer com o passar do tempo, né? De sempre desconfiar, né? Quando aparece uma oportunidade como essa, né? Ou seja, o adversário te simplesmente pendura alguma coisa, você sempre fica bem desconfiado, né? Antes de você finalmente capturar, né? E agarrar aquela, entre aspas, oportunidade, né? Que tá sendo ofertada a você. Então... Então assim, isso acabou acontecendo nessa partida, não foi o único tópico, né pessoal? Acho que muitas coisas aconteceram aqui. Gostei bastante desse jogo. Se o meu adversário for alguém que acompanha aqui o canal, deixa aqui no comentário, tá? Se você tiver assistido o vídeo, se você gostou, vou fixar aqui o seu comentário. E no mais, é isso pessoal, fico feliz em estar de volta aqui com essa série também e vejo vocês no nosso próximo vídeo, provavelmente na segunda-feira. Então valeu pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho